Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês irem comigo, tá tudo ótimo. Gente, hoje é... Hoje é quinta, acho que ainda tô dormindo. Hoje é quinta-feira e hoje eu vou postar um vídeo pra vocês de um passeio, ó o escorredor que queimou tá ali ó, eu vou... Eu vou fazer ele de vaso de planta. Eu vou postar um vídeo hoje com vocês numa ilha que eu fui faz uns dois dias, por aí assim que eu fui lá, não tô bem lembrada. Mas acho que já faz isso aí, que eu fui lá conhecer a famosa Ilha do Boi que fica aqui localizada na nossa cidade aqui de São Pedro da Aldeia, estado do Rio de Janeiro, né? Aí a gente foi lá conhecer, que eu tava até pra conhecer. Nossa, quando eu cheguei lá, maravilhoso. Aí eu fumei um pouquinho lá pra vocês e eu vou postar nesse vídeo de hoje pra vocês, tá? Vai ser só isso mesmo. Mas eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu nem mostrei como ficou o torresmo naquele dia que eu fiz, mas eu vou mostrar hoje pra vocês como ficou a banha, que eu já até usei no caso, usei no mesmo dia. Mas eu vou mostrar o torresmo pra vocês, tá? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, curtam aí, comentam o que vocês vão achar, tá bom? E eu vou finalizar, iniciar esse vídeo e finalizar logo por aqui, tá bom? Eu não vou terminar lá falando depois no final, não, tá bom? Então é isso. Beijo e fique aí com o vídeo. Olha, gente, deu bastante gordura, negócio que eu já tô usando, entendeu? Mas olha, deu bastante. Isso aqui é do açafrão que eu fui tirar com a colher que eu tava fazendo comida e ficou... A tinta do açafrão do dia aqui. Mas olha, deu bastante. E eu vou tirar mais. Pois é isso. Agora fica aí com o vídeo comigo e acompanha esse passeio aí. Gente, a ilha lá, ela é bem pequena, muito pequena. Mas é linda, 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 linda. Vocês vão se apaixonar por essa ilha. Fica aí com o vídeo. 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 A gente veio conhecer a famosa Ilha do Boi, que fica localizada aqui na cidade de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. É a coisa mais linda. Aí eu tô aqui por baixo, tô quase perto já. Olha, tem um negocinho ali. E essa ilha, ela atravessa dali pra aquele negócio lá. Ai, eu tô chegando, ó. A gente veio de bicicleta. Ó. Aquela ilha ali. Deixa eu ver se dá pra mostrar com o dedo. Eu tô com zoom. Peraí, se eu diminui mais um pouco. A gente atravessa daquela placa ali. Cadê? Aquela placa ali onde tá Ney. Aí vai, 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 vai. Até chegar lá, olha. Ai, o Silão não quer filmar. Até chegar lá naquela placa. Naquela placa, naquela, naquela, naquela ilhazinha ali. Olha, muito bonitinho aqui. E olha esse sol. Que maravilhoso. A gente tá sozinha aqui nessa ilha. Aí, ó, o mestre Camilo. Deixa eu ver de bicicleta. Tô cansada, a gente tava pedalando. E olha a cor dessa água, azulzinha. Nossa. A gente vem de manhã pra ver se atravessa, né? Porque agora não vão atravessar. Eu fiz o torresmo, terminamos, almoçamos. E viemos pra cá. Conheci a ilha do boi. Olha. A gente andou quantos quilômetros? Deixa eu ver aqui. Ó, pra gente chegar aqui, lá de casa. Vamos se pôr, aquela... Não, a nossa casa é pra lá. Pra gente chegar aqui, a gente andou 12 quilômetros. Não, aquela torre lá, aquela... Aquelas montanhas lá já que vai pra Cabo Frio, né? É, a gente pra cá. A nossa é pra cá. Olha a água como é limpinha. Olha a água como é. Olha a água como é. Olha a água como é. Amanhã a gente tenta atravessar. A gente vem cedo. Eu vou vir de short com chinelo na bolsa pra me tentar atravessar amanhã. Vou mostrar aqui essa placa que tá escrita, que eu nem mostrei direito. Essa área aqui é proibida fazer churrasco. Não pode fazer churrasco. Não pode queimar nada aqui, né? É proibido, né? É o quê? Fazer churrasco, essas coisas, né? Não sei. Porque o cara tava falando tanto que eu não me liguei muito, não. Mas é muito limpinha. Olha a água cristalina, olha. E aí? 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 Ó gente, como é lindo Adorei aqui, olha Aquela ilha lá na frente Que a gente tem que ir, olha Tem os pessoal lá em cima Olha, muito lindo Muito, 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 muito lindo Meu esposo lá atrás Tá com sono Ai, eu adorei demais Eu quero voltar aqui de novo A gente vai ver se a gente vai vir Amanhã de manhã Pra gente ir Olha o rapaz Mas é muito, muito, muito bonito aqui Gente, eu espero que vocês gostem Desse vídeo bastante Ai, mas adorei Ó, o sol já tá se pondo E a gente já vai pra casa Já tá ficando tarde Já são... Ai... 5 e 16 Vamos embora? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ó, gente, tá bem tarde já As luzes da cidade já Já tá tudo acesa E a gente acaminhou bastante Olha como eu tô melada de sol Continua a viagem Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau